Oi meus amores, estou aqui fazendo uma salada, na verdade eu já fiz essa salada e aí eu pensei por que não mostrar para vocês como que eu faço, como que eu fiz uma salada e um molhozinho maravilhoso. Se você ficou interessado, papel e caneta na mão e anota os ingredientes porque vai valer a pena. A primeira coisa que você vai precisar é de uma manga tamanho médio, nem muito madura e nem muito verde. Aí você vai descascar a manga e cortar ela bem pequenininho, quadradozinhos assim, bem pequenininhos e reservar. E aí você vai fazer aí a base da nossa salada, né gente, que é alface, a quantidade que você desejar. Tem gente que só rasga a folha, sabe, puxando, rasgando. Eu não, gente, eu gosto de cortar com a faca porque eu acho que fica mais bonitinho, né, mas vai aí da preferência de cada um. Se você já tem o hábito de rasgar, né, dizem até que ir rasgando a alface, as vitaminas ficam mais contidas, né, não sei. Mas eu uso a faca mesmo. E aí vamos usar também tomate e cereja. Você pode usar o tomate que você tiver em casa. Eu uso o cereja e ainda corto, gente. E ainda corto porque eu acho que fica mais bonitinho aí na salada. Tem gente que usa o cereja também, mas deixa ele inteiro. Eu deixo ele cortado que eu acho que fica melhor. E vamos precisar também dessa cebolinha em conserva e de azeitona, que você pode trocar a cebolinha por palmito. Fica uma delícia. Azeitona é opcional. Agora nós vamos montar a nossa salada tropical. Muito simples. A primeira coisa a fazer é colocar a alface em um recipiente e depois a gente vai acrescentando os outros ingredientes. Coloca aí o tomate espalhado de forma bonitinho. E também nós vamos colocar os outros ingredientes aí de forma bonitinho, né. Sabe aquela manga que nós reservamos lá no começo que eu falei pra vocês cortar elas assim em tamanhos pequenininhos? Então, olha só ela aí. Olha como que ela, mas assim, não muito madura, ela vai ficar muito melhor na salada. Fora o sabor também, né, que fica muito mais gostoso. Pelo menos eu gosto. E aí você vai colocando aí, espalhando. Gente, se vocês gostam dessas receitinhas assim rápidas, práticas, é só dar um like no canal, tá bom? No vídeo. Deixa um like no vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa aí essas notificações aí no sininho, porque todo dia a gente tá postando dica aí de comidinha fácil, coisas assim para o lá, sabe? Que ajuda a gente, que facilita aí o nosso dia a dia. Nós estamos postando todos os dias aqui, nós temos vídeos novos, tá bom? Se inscreve aí no nosso canal, dá essa focinha pra gente. Coloquei aí a cebolinha e também a azeitona. Agora a gente vai fazer o molho, aquele molhozinho que eu falei pra vocês. Coloque aí azeite de oliva, a quantidade que você desejar, né? E também nós vamos usar, gente, limão. É super fácil. Um suco de um limão misturado ao azeite de oliva. Isso fica maravilhoso, gente. Fica uma delícia. Vocês não têm noção tanto que é gostoso. Vamos usar também pimenta. Eu uso pimenta e às vezes eu coloco até orégano, porque como vocês sabem, eu uso orégano em tudo. E um pouquinho de sal. Só isso. Só isso mesmo. O sal é a gosto. Aí a gente vai mexer, que é pra misturar os ingredientes e formar um sabor. Vamos mexer. E pronto, gente. Tá pronto o nosso molho. Fica muito bom. Se você vai fazer, comenta aí embaixo que eu quero saber, tá? Tem uma receitinha de salada aí de molho que quer compartilhar com a gente. Comenta aí também nos comentários que tem muita gente que vai amar conhecer. Eu também vou gostar muito de conhecer. E olha só como que ficou, gente. Ficou linda a minha salada. Ficou deliciosa também. Mais uma vez, se você gostou, deixa um like no vídeo. Te encontro no próximo vídeo. Tchau, tchau. E bom apetite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.